Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo mod atualizado aqui para o Eurotruck, pack de caminhões do American Truck convertidos aqui para o Eurotruck, beleza galera? É um único arquivo, você vai fazer o download, copiar lá para sua pasta mod e adicionar no seu perfil, lembrando hein, funciona tanto nos mapas originais quanto nos mapas brasileiros, mais umas dicas que eu vou dar para vocês, acompanha o vídeo até o final para você acompanhar as dicas de como que esse mod funciona, tá? Caso você estiver usando aí alguns mods de caminhões, né? Alguns packs de rodas, eu aconselho você a não usar junto com esse pack, beleza? Se você quiser se tornar membro aqui do canal galera e ajudar aí no crescimento e desenvolvimento do canal, você tem duas opções, ou você pode se tornar membro clicando no botão seja membro aqui abaixo ou você pode mandar um comentário com um valeu e doar aí para o canal qualquer valor e você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho, beleza? Quando você adicionar o seu mod, antes de você ir lá comprar o seu caminhão, você vai deixar o like aqui também, se inscrever e ativar as notificações, né meu querido? Para você deixar o Ronaldão mais feliz, a gente está quase chegando aí nos 30 mil inscritos, hein? Depois que você adicionar o mod, você vem aqui ó, concessionária mods, acessar concessionária mod Galera, você tem todas as concessionárias aqui ó, certo? Plate Liner, você tem aqui a International, aqui o Urt, o Mac, Peterbilt, a Volvo e o Sternstar Se você for olhar, cada concessionária tem quase 6 a 8 caminhões, né? Essa aqui por exemplo, tem 6, aqui você tem mais 8, 9, aqui embaixo nós temos mais 4, mais 8, mais 2 Então se você somar todos ó, aqui você tem mais 5, mais 4, mais 4, mais 2 Aqui embaixo nós temos no Volvo, mais 4, mais 2 e aqui embaixo no Sternstar você tem mais 7 caminhões Se você somar todos esses galera, vai dar 50 caminhões, hein? Dá para você configurar muitas coisas, tá? Dá para você fazer vários conjuntos Lembrando que você pode usar aí os reboques brasileiros sem problema, tá? Não tem problema, você pode usar no mapa brasileiro, no mapa europeu, ok? Só que é o seguinte galera, nessa atualização, as rodas que estão com esses caminhões não estão funcionando Os pneus, você vai ter que usar os pneus originais do Euro Truck Vamos pegar aqui ó, Peter Build, vamos pegar o Kiwurt aqui manos, o W900, que eu acho top de linha Vamos aqui em personalizar, vocês vão ver aqui que tem todos os opcionais ó Você pode colocar as cabines, né? Você pode colocar aqui o chassi Eu estou utilizando aqui ó, nesse modelo, o chassi 6x4 com o tanque de 300 galões, né? Mas você pode mudar aqui caso você quiser ó, não tem problema, tá vendo? Você pode ir mudando aqui, olha lá, utilizar aí o pack que você quiser Os motores são os motores originais, tá? Lá do American Truck Então aqui ó, você tem 600 cavalos, 500 cavalos Vamos colocar esse aqui ó, o Caterpillar, 625 cavalos E aqui galera, na caixa de câmbio também a mesma coisa, tá? Você pode selecionar aqui a caixa de câmbio Nós temos aqui o interior, nesse modelo por exemplo, ele vem só com dois interiores ó, certo? Cada caminhão tá com o seu interior, tudo certo Aqui nós temos a parte da pintura, onde nós temos aqui algumas cores né, pré-definidas E já foi adicionado também as novas skins aí, que saiu lá no American Truck Eu já coloquei aqui pra vocês as novas skins, como vocês podem ver ó Inclusive essa aqui é uma das novas, eu vou colocar aqui preto ó, olha aí Que caminhãozão top hein? E aqui galera ó, você tem os opcionais Como eu falei pra vocês, os pneus ó, esses aqui de cima você não vai usar Você vai usar esses aqui de baixo, tá? Não utiliza os de cima, porque a textura ali eu vou ter que reatualizar ele Pra versão aí 1.47, então eu vou trazer ele pra você Funcionando na 47 sem problemas, ok? Aqui nas rodas ó, se você quiser utilizar outro tipo de roda Você pode usar ou você usa aqui essas rodas originais do Euro Truck, beleza? Sem problemas ó, certo? Então fica aí né, a seu critério Na hora de configurar o seu caminhão, ok? Ó, show de bola Todos os outros opcionais aqui ó, inclusive aqui os Retrovisores aqui de cima do paralama Que na última atualização não funcionava Agora já tá funcionando Você tem aqui as grades, para-choque Você pode utilizar todos os para-choques aqui agora Também já estão funcionando, tá? Então pode ficar tranquilo galera Tá atualizadinho aí Aqui do lado nós temos ó, os filtros Certo? Aqui do lado você tem os escapes Aqui você tem retrovisores Placa do motorista e do carona Tem aqui em cima os ícones aqui do teto Você tem aqui né, o pisca-alerta aqui em cima E aqui no interior você tem alguns opcionais ó Certo? Que já vem também lá do American Truck, ok? Inclusive essa abelhinha aqui é nova Os volantes são os volantes originais do caminhão ó Certo? Aqui no canto você pode colocar o para-brisa Ó o GPS né mano, o para-brisa Aqui em cima nós temos o defletor de vento Olha aí que bacana hein? Alguns opcionais aqui ó Né, nós temos aqui o opcional do ar-condicionado Aqui nós temos a bandeira ali da frente Aqui nós temos os filtros E aqui nós temos os acessórios aqui ó Onde você pode adicionar aí né, a canequinha Vai ficar top Acessórios aqui no chão Acessório no banco ó Tem muitos opcionais tá galera? Dá para você utilizar bastante coisa Vamos comprar esse caminhão aqui para a gente testar ele lá dentro do jogo Vocês vão ver que está funcionando perfeito Todos os caminhões já foram testados Tá? Só esse esquema do pneu aí Que eu falei para vocês que é a dica Para você não usar Tá? Para você não ter problema aí Porque senão vai ficar sem textura E vai ficar feio seu caminhão Então utiliza aqueles outros pneus Aquelas outras rodas que eu mostrei Que vai dar certo Vai funcionar na versão 47 Quando sair aí a oficial do jogo Eu atualizo já com novos pneus aí para vocês Beleza? Bora ligar aqui então o brabo ó Olha o som hein Deixa eu puxar o maneco Olha aí galera Vamos abrir o vidro ó Tudo funcionando Como vocês podem ver ó Interiorzão top de linha Sensacional né manos Olha a abelhinha ali Coisa linda hein Aqui na parte externa ó As luzes Deixa eu ligar aqui o farol ó Farol baixo Farol alto Olha aí Pisca alerta Bozina Deixa eu ver aqui Olha aí Bozina ar E o honk hein Vamos dar uma voltinha com esse Kenworth aqui mano Você é louco hein Caminhãozão brabo Então pra você que curte aí rodar com os caminhões do American Truck Dentro do Eurotruck Tá sensacional né mano Vamos dar uma olhada aqui no Volvo galera Ó deixa eu pegar aqui na concessionária E você pode comprar vários caminhões aí tá Vários caminhões você pode comprar Vamos dar uma olhada aqui no Volvo Eu gosto do Volvo É... NL aqui mano Ó vamos pegar esse aqui O cabine é... Maior aqui né O cabine estendido Olha o tamanho dessa cabine hein Não vamos mexer muita coisa não tá Vamos só colocar aqui uma pintura nele Ó vamos colocar essa pintura aqui mesmo ó E aqui vamos colocar um pretão aqui pra ficar show Tá Os opcionais como eu falei pra vocês São os opcionais aí né Do próprio American Truck Você pode usar sem problemas Tá Vamos colocar esse pneu aqui É só mudar as rodas Pra gente colocar todas as rodas iguais E os pneus também hein Ó Colocar uma roda cromada aqui Colocar um pneu aqui E vamos comprar esse aqui também Né O interior aqui também ó Tem todos os opcionais GPS né Pra você utilizar Esse Volvo aqui já vem com GPS Não tem problema Volante Olha aí Combinando aqui com o painel Bora clicar aqui em comprar Testar esse Volvo Pra vocês verem aí galera Que tá tudo 100% funcionando normalmente No Eurotrunk Beleza? Bora lá então pegar o Volvo aqui Deixa eu ligar ele lá pra vocês verem mano Que show que tá esse caminhão hein Esse Volvo aqui é maravilhoso Top de linha hein Modizão brabo Atualizado aqui pra versão 1.46 Do Eurotrunk Simulator 2 Bora ligar ele aqui ó Ó o som ó Abriu o vidro Ó o manequim Ligamos ali o painel Vamos ligar o farol baixo Farol alto Olha aí Top de linha ó Buzina funcionando Buzina ar Esse Volvo é maravilhoso ó Suspensão galera Também funcionando ó Tudo certo Ok Top de linha hein manos Espero que vocês tenham gostado galera Vou deixar o link pra vocês Na descrição aqui do vídeo Deixa aquele like Se inscreve Forte abraço E eu fui E aí Tchau